O termo sarcasmo tem um sentido de zumbaria, deboche. É uma figura de estilo utilizada na literatura e na oratória. Muito ligada à ironia, com um intuito cruel, amarga e provocatória, que fere a sensibilidade de quem a recebe. Sarcasmo é uma piada ácida, na qual o que se diz é o oposto do que se pensa, mas sempre com o intuito de ofender ou ridicularizar. Exemplos de sarcasmo. Eu preciso que você me dê um presente. Sua ausência. O computador detectou um defeito entre a cadeira e a tela. Você quer deletar o defeito? Diferença entre sarcasmo e ironia. Ironia é uma figura de linguagem que consiste em expressar o oposto do que se quer dizer, do que se pensa, geralmente com tom de crítica. Sarcasmo é um dito ácido que, embora possa ser expresso também através de uma ironia, tem sempre o propósito de zombar, ofender ou ridicularizar. Mudra. 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 Mudra.